Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Se há legado que qualquer político devia ambicionar, era fazer tudo isto ao seu alcance para deixar um futuro melhor às próximas gerações, aos mais jovens. Lamentavelmente, não é isso que os socialistas e as suas políticas estão a deixar aos jovens portugueses. A herança dos socialistas para as novas gerações são a maior carga fiscal de sempre, salários baixos e precariedade. O Governo bem tenta maquilhar esta realidade, como se pode ver com as medidas que o Primeiro-Ministro apresentou, com pompa e circunstância, num suposto pacote de apoio aos jovens. Uma semana nas pousadas de Portugal, 4 bilhetes de comboio. Convenha-nos. Então é isto que vai fixar os jovens no nosso país? E, Srs. Deputados do Partido Socialista, para além de ser gozar com a cara dos portugueses, é um convite para que os jovens saiam do nosso país. Srs. Deputados, 3 em 4 jovens ganham menos de 950 euros e um terço quer sair de Portugal. O custo de deixarmos de sair os nossos jovens, os nossos melhores, é muito elevado. Não só agrava o inverno demográfico, como retira mão de obra qualificada à nossa economia. A verdade é que um jovem que a ambição de ganhar mais de mil euros ao fim do mês, só tem uma opção, rumar ao estrangeiro para longe de casa. Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, temos de estancar esta sangria e estancá-la com propostas concretas. O projeto que aqui hoje traz o Chega é da mais elementar justiça para os jovens portugueses. O estágio curricular é parte integrante do percurso académico em diversos cursos do ensino superior, muitas vezes obrigatório para a conclusão do ciclo de estudos e tem como finalidade a consolidação das aprendizagens. É uma ferramenta essencial para que os estudantes adquiram na prática competências técnicas e sociais que lhe facilitarão a entrada no mercado de trabalho. Mas, mais do que uma mera questão de justiça, a isenção de propinas durante o período de estágio curricular é um investimento na prosperidade do futuro da nação, os nossos jovens. Não apoiar esta medida é não demonstrar, uma vez mais, qualquer compromisso para que os nossos jovens não nos reconhecerem valor e não obstar na capacidade dos mesmos em transformar Portugal num país melhor. Numa altura em que a agenda do trabalho digno esteve recentemente em debate nesta Casa, com os deputados do Partido Socialista a continuarem a encher a boca com esta agenda e a tanto apregoarem que o trabalho deve ser reconhecido e remunerado, é de uma tremenda hipocrisia permitir que um jovem português tenha de pagar para trabalhar. Mais, no final do ano passado, eu sou ministro de afirmar que os tais profissionalizantes para finalistas de cursos do ensino superior passariam a ser remunerados. No entanto, para além de se estar estimado que tal medida apenas vá abranger cerca de um milhado de estudantes, as propinas continuam a ser pagas. Não existe lógica alguma nesta situação. Reitero, os estudantes não têm de pagar para trabalhar. Senhoras e senhores deputados, em 2023, por cada mil alunos colocados, mais de 100 desistiram, isto é, mais de 10% abandonou de forma forçada a continuação do seu percurso académico. Quais as razões económicas num cenário de inflação subida generalizada de preços em que as famílias enfrentam cada vez mais dificuldades financeiras, os jovens acabam por ser dos mais penalizados. Senhoras e senhores deputados, termino esta minha intervenção fazendo um rep à juventude socialista, que está aqui representada pelo Sr. Presidente, o Sr. Deputado Miguel Matos, que de uma forma histriónica aplaudeu as soluções apresentadas pelo Governo Socialista para resolver o problema dos jovens estudantes portugueses. Mas afirmar que vouchers, pastadias em pousadas da juventude, ou a meia dúzia de bilhetes de comboio, impedem um jovem de abandonar o ensino superior, só pode ser mais uma brincadeira dos amigos do Largo do Rato. Nesse sentido, desafio a juventude socialista aqui presente nas bancadas do PS, e por arrasto toda a bancada socialista, a estar efetivamente ao lado dos jovens estudantes portugueses, votando favoravelmente esta iniciativa do Chega. Obrigado. 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 Obrigado.